Cinco, vinte e oito. Sete, sete. Ô, faz a boa aí. Nove, cinco. Manda um pix de cincão lá. Se eu tiver pix, eu mandaria, bud. Vou fazer só pra te mandar. Sete, sete, vinte e cinco. Sete, sete, nove, cinco, vinte e oito. Sete, sete, nove, cinco, vinte e oito. Olha, bateu. Qual é isso aí? Vinte e oito, mano. Olha aí, o Yagudo chegou também. Vou até montar o Yagudo. Já ganhou o vídeo, mano. Nem grita, mano. Tá bom, o basquete pra assistir. O Yagudo tá carregado. Caralho, tem o cara com coco. Ô, o que adicionaram mesmo, bot? Que você tinha falado? É equipamento novo, né? O que que era equipamento novo? Puta, vou ficar devendo informação. Sai, caralho. Tira a mão da minha bola, caralho. Que isso que eu acharia, rapaziada. Passou da minha noite. Nossa, que sexta do país. Sete, sete, vinte e oito, nove, cinco. Nove, cinco, vinte e oito. Ah, tá. Toma, então. Toma, então. Tô dando um carregando infinito aqui, hein? Vá, capando. Toma. What? Pra mim não contou não, hein? Tem 17. Aqui só conta a tua, bot. O que tu fez também não contou. Vai lá, botão. Toma. Uou, mais uma. Eu vim. Toma, então. Fala, botão. Fala, botão. Fala, botão. Eu vou mutar vocês. Fala, botão. Ah, isso me faz, mano. Eu só comprei pra rapaziada, hein? Agradeço ao pai. Caralho. Fizeram a boa, hein? Caralho, fizeram a boa, hein? Ah, eu quase sabe, né? É índice coisa. Ah, quase que das games subiu o solo, em cima, tinha uma batalha, tinha uma fatos fã. Que que era o bagulho do rumo, bati? Vamos, achei que era o bagulho do rumo, bati. Pô, nem vi ainda, mané. Achei um osso. Onde? Onde, 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 onde? No quarto da criança aqui. Onde que é isso? Ah, tá. A luz é uma garagem, mas a luz é ligada. Rapaziada? Tem ritual, cacete. Ativa. Onde, aí embaixo? É embaixo, aí, tô embaixo. Minha, tá em leve? Tô, tô. Ah, né? Eu queria acender. Não, daqui a pouco nós acendemos, vamos pegar mais liquida do fantasma. Manico, acho que ainda não é, vamos pegar, mané. Eu esqueci minha lanterna, cacete. Pelo menos uma dica, né? Não, não, não. Eu entendo. Não, não. Não, não. Opa escutei barulho escutei barulho escutei barulho escutei barulho Tava aqui no corredor ela Corredor corredor? Ele deu um 8 aqui nisso aqui Aqui, pressione digital pressione digital pressione digital Aonde? Uua! Gênero mané Foi Botão! Cadê tudo? Acho que ele ta pra cá mané, acho que ele ta pra cá Eu achei naquele quartinho que eu achei o osso mané Será? Eu acho que é Eu acho que não, Vinizão Foi pra lá Foi pra cá Ele tava no corredor Ele foi lá Desligou a luz e voltou pra cá Passou pra cá Oi botinho, fala comigo Vou botar o livro ali então mané Aqui ta dando um 1 Não, não Eu acho que... Não, não, não E agora? Eu acho que é aqui É por aqui, tá ligado? Aqui deu um 8 Olha o natal Para caralho Botei aqui o livro Botei aqui o livro Aaaaaaah Para caralho eu tenho medo porra Eu to com o livro também mané, vou soltar essa porta Oito 3º haha Vinizão? Tô vivo caralho Ele não fechou a porta Ô moleque Me cague agora tá Ele não fechou a porta Chegou tanto de cabeça Tá no corredor mesmo? Caralho Chegou tanto de cabeça Ô botar sal Botar sal Eu tô com medo Caralho Caralho Olha a sanidade Olha a sanidade do Nandão Caralho Que que você fez hein? Caralho Fiz nada filho Tu ativou o ritual né? Tu é bom pau no cu hein Não vai tu Tu não é o bonzão Viagão Viagão Vem pra esquerda Aqui ó Pra esquerda Esse primeirinho aqui Ele passa pra cá Ele veio pra cá Deixa eu pegar um pouquinho de temperatura Pra ver esse quarto aí então Mas ele veio daí do corredor né Não o corredor não tá tendo temperatura abaixo não Mas vai até eliminar Todo mundo que foi morrendo ali A gente sabe que tem digital e o que mais? Suave Só por enquanto Deixa eu ver o nome do demônio aqui Nicholas Kate aparece Nellick Knight você está aqui? Falta a câmera ali Onde você está? O bicho apareceu demais Falou 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 Passou um sensor aí Agora Eu que passei Eu que passei Caralho Colocaram o livro lá dentro rapaziada Colocamos Tava no corredor aí Rapaziada Pode ser duas coisas só Phantom ou Poltergeist Passou no sal Passou no sal Passou no sal Pode sim É Pode ser mímico Passou Eu tirei Eu tirei a temperatura baixa Ele passou no sal Tem certeza que não é? Certeza Certeza Ele passou no sal Aqui ó Aqui ó na frente Aqui ó na frente Quem que vai entrar comigo cacete? Não escreveu por enquanto não Não escreveu? Ele não tá no quarto Ele tá no corredor Atacou a gente Mamãe Quanta sanidade Eu nem reparei esse povo Só o Donovan que tava fudido Vem Pelézinho Aparece Pelé Vem Rainha Elizabeth Aparece? Sai daí botão Sai daí botão Vou sair também né Não vou morrer sozinho não Faz ela Vai tirar a temperatura baixa Não é nem fudendo Vou até colocar mais um livro aqui pra ela Entra comigo cacete Vamos morrer sozinho Será que não é o Phantom não? Tem um perfil de Phantom Escreve demônio Vou pegar mais um Projetor Dots Caralho Tu fechou a porta? Não é Fechou a porta Não é o caralho Vem vini 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 O Iago O Iago fechou a porta O Iago fechou Foi sim Alguém O que foi? O que foi? O que foi? Que tá ali na frente Que tá ali na frente Eu acho que eu peri no caralho Ai caralho Oh não não Tu ligou a porra do ritual né Não Se querem vincir na vida da galera aí Tá ativo lá ainda Acho que na MF não mano Vou ligar esse ritual Não, agora pra dar o positivo Ou é escrita O que a gente tem é escrita Ou projetor dots Que me instruiu até agora né Só trazendo uma info Que se eu morrer acaba todos os produtos De qualidade voando que a gente tem que tá Passei Panto precisa do que? Tô tomando um cu caralho Ele tava bem no corredor aqui pra esquerda mano Põe um dots lá pra me tirar uma foto Põe um dots não mano, esse cara não aparece num projetor Ele tava bem aqui ó cara Vem Pelé, vem Pelé Escreve, 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 escreve Escreveu, escreveu, escreveu Pua caralho Escreveu, escreveu Escreveu, escreveu, escreveu Escreveu, escreveu, não não Mete pé, mete pé, mete pé Calma Tá de calma E aí, e aí Vai ligar lá? Vai ligar porra nenhuma Fica aqui Bora caralho Se o F1 for lá ligar eu vou Eu ia Não vou mais Tchau 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 Pelé? Rapaziada? Foi. Ligaram a chuveira sozinha aqui em cima. Ligou a pia, pia, pia molhada com um bagulho sujo, cacete aqui em cima. Aqui ó, tira uma foto, tira uma foto dessa pia suja aqui. Aqui ó, ativou sozinha dessa pia suja aí. Pronto. É aqui, né? É aqui, é aqui, é aqui, 100%. Deixa eu jogar o bagulho aqui, vou lá pegar o bagulho. Vou lá pegar o bagulho novo lá. Onde é que é a luz, mano? É aqui embaixo. Hum, não, tava 2 graus só, não deu negativo. Iago, vem Iago. Não, não, tu veio aqui no outro banheiro aqui em cima? E no quartinho azul. Vim, me tirando sim. Sujo, vemmy, sou Jago! Minisão... Venia! Minimão... Ai caralho, ai caralho, corre porra, corre porra. Cê viu, né? Corre, corre caralho, corre porra, corre porra. Corre porra, corre caralho. Deu nada? Ele apareceu bem na minha frente do Iago, moleque. Cala, rapaziada. Caralho, moleque. Apareceu logo o Nandão. Que isso, ele falou? Ele falou, eu ouvi falando também. Você está aqui? Nós deem o sinal. Como é que bota? Pô, mané, agora não sei se ela conversou, mané. Alô, ele falou, ele falou, hey? Ou alguma coisa do tipo. Olá. Eu acho que ele não está aqui não. Ele está no quadro dos dois da frente ali, eu acho. John Buckley, você está aqui? Para quieto, para quieto, eu estou escutando o passo. Ele escreveu, ele escreveu o carro passado. Ele escreveu. Ai, meu pai. Ele escreveu. Ele fechou a porta. John Buckley, você está aqui? Tira a porta dessa... Olha, ele apagou a vela, ele apagou a vela. Pode ser, eu vou deixar ele jogar aqui no chão. Se quiser conversar com ele aí. Hello, caralho. Hello, PM. Pô, pegaram o valor de temperatura? Não. Eu tinha jogado aqui dentro. Olha ele. Fantasma levou, filho. Ele está fazendo barulho. Joga a latina aqui no livro, rapidão. Tá, escreveu mesmo. Tira uma foto. Pai, ele escreveu ou não escreveu? Escreveu, escreveu. Tira uma foto desse livro aí. Já tirei, já tirei já. Rapaziada, quem vai ser corajoso para sair para o corredor? Porque ele vai estar esperando nós lá. Vou dar uma strafada, vou dar uma strafada. Olha o strafe, olha o strafe do pai, olha o strafe do pai, olha. Solta a bala, 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 bala. Pajado, eu vou ver lá na câmera, lá na... Eu também vou. Alguém segue o bagulhinho que está dando luz aí no banheiro. O que? Pau no cu do caralho, filho da puta. Mãe careca. Moleque, olha a sanidade do Iago. Tô limpo, limpo nos homens do bicho. É o que? É escrita. Pau, mano, ele não tem arbi. Oi, Iago, tu tá com o bastão de V digital, é? Ah, tem pouca opção, rapaziada. Só sobrou alguns, só. O que mais tem que usar? Spirit Box, né? Ele falou, pô. Será que ele falou mesmo, né? Não tô ficando maluco, mano. Então, eu meio que escutei, tá ligado? Mas ele não me respondeu aquele vagabundo. Tu acha que ele tá falando? Vem, Vinizão. Eu ouvi não. Eu acho que sim, eu ouvi ele falando, mano. Ó, a câmera eu não vou usar mais, eu vou levar o bagulho aqui que dá pra pegar isso aí que a gente vai falando. Tem lá, me sabe mais o que fazer? Bora lá. Bora, 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 bora. Só quero pegar o bagulho novo aqui. Vem, Pelé. Não são as minhas opções. Tem que levar mais, velho. Ô, bagulho de temperatura. É, a temperatura não tem, eu já vi. Eu já vi, já vi, não tem. Tem certeza. Olhou no quarto da frente? Que ele apareceu no quarto da frente. Não, deixa eu fazer a mesma. Tá tomando sanidade assim, mano. Parece ser bicho, mano. Tem que cumprir o objetivo, bot. Esse mede de sanidade é abaixo de 25, você fica tomando quilombos assim, bichinho, mano. Ninguém mais vai comer mais porra nenhuma, eu vou olhar tudo comigo. Seu merda. Tá um bot, né, mano. Sai daqui, cara, bicho. Vai, 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 vai. Pelé. Vem número perdo. Vem número perdo. Vai, 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 vai. Vem número perdo de novo pra mim. Ai, ele chegou super, ele chegou super, ele chegou super. Jimmy Bicleer, você está aqui? Aparece, Pelé. Para de fechar a porta, caralho. Caralho. Não é nem uma digitalzinha, mané. Caralho. Jimmy Bicleer, você está aqui? Falou, 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 falou. Falou, 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 falou. Eu acho que é aqui no corredor, não é não? Não, é dentro, tá. Rapaziada, eu vou tentar achar em algum outro comido, sei lá, alguma coisa pra gente fazer ritual, sei lá. Já foi olhar lá na garagem? Não. Quer esse lá? Bora. Aqui é gelo. Vamos ver se não tem nada. Vamos ver se não tem nada. Tá atacando, tá atacando, tá atacando. Tá atacando, eu mesmo, cacete. Ai, caralho, ai, caralho. Morri, cacete, morri, cacete. Ai, ai, quem que vai, quem que vai? Tu, tu, certeza. Ai, ai. Toma, meu cuno. Mamou, mamou, mamou. Não deu temperatura baixa? Não, o bagulho fica louco, não tem como ver. Não deu temperatura baixa, não. Pô, não tem digital lá? Quero que ele se foda, não. Quero que ele se foda, não. Eu vou ficar aqui no carro. Mano, foda. Mano, mano, caralho. MF-5 não teve, temperatura baixa também não teve. Eu acho que é de hoje, hein, rapaziada. Eu acho que é de hoje, gente. Vamos lá, vamos lá, ó. Pô, mané. Acho que não é MF-5. Não tem MF-5, porque não ficou apitando. Não tem temperatura baixa, certo? Não tem hobby fantasma. Aí fica entre projetor dots e impressão digital. Pô, impressão digital ninguém achou, né? Não. Eu acho que é de hoje. Foda-se. Diorgenizada. Bora. Bora, se for poltergast, se a gente tiver digital, a gente vai espancar quem tá com o digital. Aê. Vocês estão vital, velho. Bastou no amor. Sem julgamentos, cacete. Vem com o pai, velho. Vem com o pai, velho. Vem com o pai. Vem com o pai, velho. Por que que ele me matou, caralho? E lá, você foi nos seus itens. E agora você está fodido. Eu compro. Tenho 1.791. Caralho, mó fraquinha. Eu tô com 2.400, pô. Então tu compra, se fodeu. E já comprei tudo, filho. Eu comprei uma lanterna. Da última vez esqueceram a lanterna. Compraram a porra toda. Só não comprou uma lanterna. Eu tô com 4 aqui, filho. Que é lá em cima, peraí. Ah, não. Tentei a morte. Peraí. Pode começar então, caralho. Dá um pruto, seu filho da puta. Não, desce. Vai brincar lá. Isso é foda. Não comece. Ó, tu não põe o negócio debaixo do negócio aqui. Por favor. Bora. Bora. Bora, 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 bora. Tá na garagem. Sai reto, Vinizão. Tá na garagem. Eu tô caralho. Desligada, desligada. 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 Tem alguma coisa aí? Para, eu vou me seguir, caralho. Tem o que? Não, Brian. Não, Brian. Brian. Tem espelho, tem espelho, tem espelho. Aqui não, tá. Dá menos 3, aqui mesmo. Fudeu, fudeu. 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 Saiu o espelho. Fudeu, tá. Eu vou morrer já, rapaziada. Rapaziada, quem quer ver? Quem quer ver? Eu, eu. O entretenimento da live, mano. O que eu faço? O que eu faço aí? Só aperta o mouse aí. Onde você tá, Pelé? Fudeu. É aqui. É aqui. Mostrou aqui. Então a gente vai sair daí, porra. Sai, caralho. Sai, caralho. Sai, caralho. Mano, eu dropei minha câmera, eu dropei tudo lá. Rapaziada, alguém pegou a câmera filmadora? Peguei. Tá, 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 tá. E o Projector Dots? E também. Pô, mas esse aqui é sensor de movimento. Ah, você pegou essa panela? Para, Brian. Eu peguei, eu tô na minha mão com os movimentos. Brian, para. Tá com alguém? Eu acho que é ela, né? Eu acho que é ela. Tá, tá, tá. Não tem missão com o salto, eu vou gravar essa porra. Não começa, não começa. Eu não tô lá. Vai, para de ver essa porra. Brian. Eu não peguei, não. Ele tá ali. Speedbox, Speedbox. Minha câmera tá... Minha câmera tá aí pelo chão aí. Falou aí, falou aí. Ele falou, moleque. Minha câmera tá aí. Eu queria pegar minha câmera. Por que não vem pegar a câmera? Porque eu tô aqui já. Tem que achar ela. Ela caiu aqui no chão. Tô falando sua mão. Tá aqui, ô, caralho. Não, gente. Achou? Aqui na ponta da cama, porra. Tá cedo? Ah, achei, achei. Depois de bater uma foto dele. Aparece aí, passei, ó. Ficaraio. Vem, porra. Ah, que barulho foi esse, mané? Botei câmera também, rapaziada. Aparece aqui, que ele é? Vou tirar o... Caralho, para aí de falar. Caralho, moca. Eu vou tirar esse bagulho e a gente vai ficar nela. Ficara da puta. 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 Fazer um saltozinho, mano. Pois é, eu não tô vendo o Arby, hein. Eu também não enganou. Sem Arby, aparentemente. Ó, fogo fechando, cacete. A porta fechando, cara. Tem que ver se tem digital lá agora. Ó, a porta fechando. A porta fechando. Tem que ir lá ver se tem digital. Vamos lá agora. Vamo, to sem lantear, mas leva bastão. Bora, bora, bora. E aí, oi? E aí, oi? E aí, oi? Pinha suja aqui, pinha suja aqui rapaziada Pinha suja aqui 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 rapaziada, tem uma pinha suja lá no outro quarto Quem tá com a câmera fotográfica? Seu pai Onde, 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 onde? Onde, onde? Onde, onde? Onde, onde? Cadê, cadê Nandão? Tira foto do osso aqui já? Onde, onde, onde? E ai, quem? Helio Eu fiz o que eu iria fazer Caralho, Botão, morreu Caralho, Botão, morreu Caralho, no máximo Caralho, só morreu caralho, porra, o que eu queria fazer, caralho caralho, ele só morreu, filho ele vai me enxergar muito se ele vier a live caralho, tá pô, mano, não tem orb não tem missão, moleque, eu tô em T2, morai e T2 peraí, com o que? não tem orb não tem pressão digital MF também não tem, né, eu tenho pô, eu não vi, acho que não, mané, senão o bot não teria falado mas eu falei que não, ah, não sei, mané se não tiver escrita, é morai o que é o T2, o que é o T2, o que é o T2? o T2 é MF5 ah, mano, eu acho que é morai, mano bora de morai, joga? eu vou de morai bora oh, Iagão, tu viu? não tu viu, né? tu fecha na porra não, mas tu não cara, T2, vim eu fui o espelho no rabo, caralho o que que aconteceu? o vacabundo acionou a porra do espelho no ultimo segundo, mané quando eu tava dentro da casa, o filho da puta me matou só me fui, mano eu tava com o espelho na porta, aí eu ativava um pouquinho e dava ré o cara que fechou a porta e eu fiquei pra fora eu saio pra porta com o bagulho, eu mano sensor de som, polissomidade vamos falar umas câmeras de cabeça aí projetor antes tinha tem mapa novo? tem mapa novo? tem, sim tem pica pô, jogo de medo na tua vida centésima assista, rapaziada é isso o cara é engraçado, moleque toma no cu, engraçado caralho, moleque entretenimento pra live bota a câmera de cabeça, porra uma pra cada tá, o nome da mãe é Jane, tá Jane Stevens tá, suave, tá, suave vai, tu para quieto não é pra empurrar não puta, logo essa casa vê se tem boneco voodoo, porra o tabuleirozinho, o tabuleirozinho é chato eu sei que tu tá puto comigo, pai puta, caralho traz a boneca, porra tem boneca, caralho nossa, já fui de vez já matei um notário, caralho já matei um notário, caralho só senti como é sempre? tá na boneca, com ele já boneco vê se um de estar, rapaziada tem pressão de estar tem pressão de estar e eu decidi me ver no chão, mané caralho é só que ele tem que ver no chão, mané tem pressão de estar tem pressão de estar tá, tá, tá quer ir embora, rapaziada a morte é certa, tá não, falta um só fica demais apertado na boneca rapaziada, fique parado no quarto para investir em orb você tá de sacanagem fica os dois aí, tipo nada eu tô com a câmera aqui não tô me olhando vocês estão com a câmera de cabeça? tá eu tô com a câmera de cabeça tá eu tô com a câmera de cabeça tá 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 Continua no outro quarto agora. Continua no outro quarto agora. Aparentemente sem orbs, tá rapaziada? Sem orbs. Repito, sem orbs. Passou uma pesadinha para a boneca? Coloca livre. Coloca livre. Não consigo pegar a boneca na mana. Só tô dando na casa, tá? Tô chegando, botão. Meu Deus, não fui eu que fechei. Não fui eu que fechei. Não fui. Não fui eu que fechei. Muito motivo, Vinícius. Muito tempo da casa. Só vou colocar um pauzinho aqui, uma bagulhinho, decanagem. E aí, bot. E aí, bot. E aí, bot. Tá apertou a boneca? Não, se liga. Se liga. Eu tô vindo aqui na porta aqui, ó. Hein? Eu tô vindo aqui na porta aqui. Do nada eu já fui grudado pelo pescoço. E aí, bot. Só uma versão das extasif. Ô, Batão, se eu vou pegar a minha queira pra encostar uma montagem. Ô, Vinícius, foi o que que vocês acharam? Foi... temperatura baixa e... Pera mais um dinheirinho. Sacanagem. É... Temperatura baixa e impressão digital. Então Mais um pouco mais um pouco Ah é, dá uma mechizada, filho Só bora matar esse demônio agora Brinca com você aí em cima Olha lá, Brian Brian, tira daí Ele morreu com um livro, não sei se é onde ele colocou Aqui é o livro aqui, mas não tem livro não Ele posicionou aqui Nos deem um sinal Como é que é o nome do demônio? Jane Stevens, nos deem um sinal Vinizão, Vinizão Olha minha mão pra ele escovar os dentes Jane Stevens, onde você está? Vamos jogar um bagulho? Não, vive há um sinal Vini Lawrence, Vinizão Trouxe o bagulho de espectro Qui, Qui no canal tá ponta ali Não, o outro bagulho O... Caralho, olha como esse botão morreu. Morreu em pé. É, o Dots. Como é? Eu não trouxe não. Foda. Olha, ele tá aqui na tua porta. Ele tá aí? Quer pra pegar e colocar aqui dessa cara ali? Deu pra ouvir ele abrindo porta. Bora. Tá com o MF? Tá com o MF? Pô. Peguei no chão ali que eu... Tá. Tá. O que que eu ia pegar mesmo? Deixa eu ver. Para de jogar caneca, cacete. O que que eu ia pegar aqui mesmo? Dots aqui. Dots. Qual que é o Dots? Qual os dois? Esse aqui, né? Tem que posicionar aqui. Eu acho que ia dar pra ficar piscando a luz, né? Sim, velho. Pode ser da graça, né? É. Ligando a torneira, tá ligado? Tocando os bagulhos. Eu. Ô Vinizão. Tem um jogo maneiro pra nós comprar depois pra jogar também. Não sei se tu ia gostar. labirintine. É, labirintine. Tá com a quarta. Tá atacando, tá atacando, tá atacando. Nossa, ela tá vinham rastejando, moleque. Mato Eagora. Ah, não veio daqui, ela veio daqui, ó, ela veio daqui, paizão, ó, cacete, ela veio daqui, ó, vinizão, ó, e mete o pé, ó, Yaga, ó, Yaga, ó, ela veio daqui, nessa reta aqui, acho que ela tá na garagem, o que que foi, desce aí, pega, pega aí no chão, pega aí que tu derrubou. Peraí, 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 mas olha, pelos meus testes aqui, a gente tem temperatura baixa, a gente tem Spirit Box, mentira, Spirit Box, não temos, a gente tem impressão digital, não temos Orbe Fantasma, e não temos Spirit Box, a gente vai ficar entre Demon e Din, Eu vou de Demon, rapaziada, valeu! Tem Demon também, porque ele tava agressivo até. Vamos ver com mais um show de malabares aqui. Toma ali. Não era nenhum dos dois, era Din. Vai tomar no cacete! Eu fui no certo, moleque. Ah, cara... Pô, esse Demon tava atacando, tava matando muito rápido, percebeu o anjinho, mano. Mano, eu apertei, eu, 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 desafrochei um parafuso do bicho e ele já matou esse meu filho. Não, eu cheguei, eu tava com esse botão aí. Eu só apertei um botãozinho, filho. Eu tava com esse botão aí, saberei, as costas na cruz, fui na porta. O bagulho grudou no meu pescoço, já torceu pro lado. Ok, eu sei que ele morreu mesmo, mané. Quem? Quem? Pô, na nuca, nessa hora... Achei que tu não acreditei, mané. Tu, naquela hora ali? Na hora que tu morreu, pô, porque eu apertei um botão só e tu já foi passado, pô. Então, do nada, eu viajo pra trás e eu fui morrer, pô, em dois segundos. Pô, pros bagulhos e os vagabundos. Pô, as colas de férias de caralho. Tô cheio de grana, calma aí. Estou gastando aqui, hein. Estou gastando aqui. Tá... Pronto, adicionei o que dá pra adicionar. Tá, Brian, brinca aqui com isso aqui. Tu comprou um bagulho de cabeça, né, filho? Comprei um. Comprei um. Tá, eu vou comprar mais um aqui, então. Não tô errando, não tô errando. No geral, eu trouxe. Mas, deixa eu ver. Pô, eu coloquei em várias, hein, mané. Passando de luz, eu ver. Vou comprar, foda-se. Procifixo. Ainda tem, tem tudo aí. Suave, ó. Tá, tá, tá. Poxa, tem uma pia aqui, nova. Poxa, tem uma pia aqui, nova. Splitbox. Tem 80 pontos. Tem 11 pontos? Não, essa pia não. Tu já viu essa porta aqui? Já, tu já olhou? Tu já viu já? O Iagão, tu tá ligado? O Iagão, o Iagão, o Iagão, morreu. Tietinho, rapaz. Red absentiais. industrie satan興 Atlântico, claro, eu Okay. Condicionou na câmera de cabeça? Colegui, eu ouvi sidoI sem dever. Olha lá, esse mapa ele aí vai pegado, tá? Oi, O Iagão, espere aí, bora subir? O que é isso? Oi, Iagão. Oi, Iagão. Tu já viu aqui falar do jogo labirint... labirint... não sei o que lá. De labirinto. O que? O jogo de labirinto. Acho que é labirintint. Ah, acho que já... Cadê? Ah, não sei o que eu vi. Espera aí, Iagão. Para, Brian. Então, ele tá... Ele tá vinte real na Steam. Vai cair mais o preço. Vai cair mais o preço. Ela passa bem em cima, tá? Aquela porta tá aberta ali na frente, Iagão. Mas não subiu. Acho que ela não tá aberta não, Iagão. Coca-Cola e espumate quando bate. Caralho! Sacanagem. É aí embaixo o bagulho, moleque. Não puxa a branha. É aí não, Vinizão. Não. Rapaziada. Achei uma foto da rainha Elizabeth aqui, tá? Está no banheiro em cima. Para, Brian. Deve ficar empurrando o negócio. Não tem luz aqui não, moleque. Desce nesse quarto aí. Olha a porta ali, ó. Olha a linha. Olha essa porta aqui. Olha essa porta aqui. Tá escutando, Iago? Tá escutando um, Iago? Tá escutando uma voz. Mas não um deles. Mas não um deles. Esse bug, eu revisei o deles e ele tá meio abafado. Não, mas parecia a voz de monstro, não. É, não dá, velho. Não tem um espelho, não tem... Apagou a luz. Apagou a luz, filha da puta. Não, ele é onde está, nossa puta. Tá atacando. Tá aqui, tá aqui. Sei lá. Acho que é de baixo, olha. Matou o Iago, matou o Iago na luz. Preciso de ajuda. Iago na luz? Não foi? Aqui é a luz. Foi, foi. Passou o Iago meu, mano. E a luz está ligada. Ele veio ver se tinha digital. E tem, não? Não sei, estou tentando ver. Estou com essa velhão. Eu vou pegar essa porra, por favor. Olha o bicho, é... Ela não está aqui não, moleque. Ela está para lá, para o outro lado ali, olha. Ela veio de... Ela veio de aqui? Não, veio para cá, olha. Da cozinha aqui, olha. Vou ver da cozinha? Aham. Porque eu sinto o som bem longe. Bem longe. Oi, Pelé. Cara, que má fama merda. Pô, não achei nada digital também. Não achei temperatura abaixo. Vou buscar um negócio ali bom. Não sei se está aqui. Brian, Brian. Senta, Brian. Senta. Não começa. Vai. Senta. Minizão, está na ordem, pai. Minizão, está na ordem, pai. Eu morri. Ele foi para o cara. E aí, bot, o que você acha? Sei lá, 5% de bagulho. Mano, olha isso. O bicho é psicopata. Quem é o mais doido, Vinizão? Que? Qual é o fantasma mais doido? Ele é o bicho. Ele é o bicho. Que mata mais é o demon, só que tem um que te fode todo de ele. É um banxi, será? Eu que... A cara que deixa dele é foder toda coisa. Procurei. É um banxi, ah. Um banxi enfraquece seus alvos antes de atacar. Não, não, não. Ele acaba com a... O bagulho. Com a sanidade. Ah, não. Qual que é, mano? Qual que é, mano? Qual que é, mano? Não dá. A sanidade das pessoas. Yuri. É o Yuri? É, ó. Yuri. É conhecido por ter um efeito mais forte na sanidade das pessoas. Será que é esse que você tá falando? Fui nele. Desliguei. Peraí, peraí. Yuri, Yuri. Foi. Ele de caralho. Vai tomar no cu. Ué, não tem pequinhas armas, né? Agora eu vou hein, rapaziada. Agora eu vou hein, rapaziada. É. Vem de volta. 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 Vem de volta.